Os irmãos de mais tempo lembram a ação dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Quando falamos sobre curas divinas, elas se manifestam. Quando falamos em batismo no Espírito Santo, a ação do Espírito Santo se torna mais veemente entre nós. E precisamos voltar a falar sobre os dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes ou desconhecidos. Era o que o apóstolo estava apresentando. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Havia uma identificação na vida de cada um de nós. Com os ídolos mudos, que seguíamos, que venerávamos. Mas a Bíblia diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Havia uma lei que nos dominava, a lei do pecado e da morte. A lei que seguíamos aos ídolos mudos de condenação. Mas, indo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, Jesus. E se abriu a porta da graça, da sabedoria, do conhecimento, da revelação e dos dons espirituais para a igreja. Éramos guiados pelos ídolos mudos. Portanto, vos quero fazer compreender. Eu fico sem entender, se nós, pentecostais, ao nos reunirmos, se não houvesse a manifestação do Espírito Santo, os nossos cultos, eles seriam vazios. Mas, o que é interessante é que o Espírito Santo atua na vida dos irmãos. E, muitas vezes, ao adentrarmos ao templo, abatidos, sem esperança, sem vigor, até dizendo, eu estou vindo aqui pela última vez. Aí, Deus usa alguém e fala para nós. E, quem entrou desapontado, volta para casa, glorificando a Deus. Portanto, vos quero fazer compreender. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema. Que Jesus é rejeitado. Não. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Nós temos razões sobradas para dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito. Até aquele dia. O vaso é sem aparência. O vaso é sem significação. Mas tem azeite dentro de cada um deles. E isso já começa a fazer a diferença quando nós chegamos no templo. E o apóstolo prossegue dizendo, ora. Há diversidade de dons. E nós agradecemos a Deus por isto. Porque há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito que usa um, usa outro. O Espírito é o mesmo. E nós louvamos a Deus por isto. Porque não há dúvida. Há diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Por gentileza, digam assim comigo. Há diversidade de dons. Há diversidade de ministérios. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito. É dada a cada um para o que for útil. Aquilo que não for útil. Não é manifestação do Espírito. Mas o que for útil. É manifestação do Espírito. O que não for útil. Não é manifestação do Espírito. Não vamos quebrar a cabeça. Não vamos ficar julgando a vida de ninguém. Se não há utilidade. Então não é do Espírito. Ora. Às vezes nós vemos alguém. Correndo na igreja. Para lá e para cá. Não há utilidade nisso. Tem os bancos. Para a gente ficar sentados. Concordam comigo? Se Deus quiser usar. Usar cada um de nós. Ele usa sentadinho do jeito que estamos. Não precisa ninguém correr. Não senhor. Não sendo útil. Não é do Espírito. Ah, mas quando eu sinto eu corro. Mas você precisa ser doutrinado. Ensinado. Ensinada. Para evitar essas coisas. O grande bandeirante do Evangelho. O apóstolo São Paulo. Ele diz. Quando era menino. Falava como menino. Discorria como menino. Mas logo que chegou a ser homem. Acabou com as coisas de menino. A gente tem que entender. Que essas coisas de menino. Não funciona. Não é útil. Vamos fazer aqui. Uma comparação. Nós estamos aqui. Mas se a gente começar a correr aqui. Aí. Desembesta. Corre todo mundo. Mas nós temos que observar que a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Com ordem e com decência. Repitam outra vez comigo. Há diversidade de dons. Há diversidade de ministérios. Há diversidade de operações. Há diversidade de operações. E nós temos que entender tudo isto. Eu já contei aqui para os irmãos que numa cidade. Me foge a mente. O nome da cidade. E havia um irmão que era usado por Deus. Nos dons do Espírito Santo. E quando ele se alegrava. Ele gritava. Tamar. Aquilo que eu não entendo. Eu guardo em silêncio. E aquilo que eu entendo. Aí eu digo eu entendo. Mas o que eu não entendo. Eu digo eu guardo em silêncio. Eu não entro. E os irmãos. Especialmente os jovens. Começaram a chamar o irmão de um irmão. Tamanco. Ele não gritava. Tamanco. Tamanco. Mas os irmãos começaram a chamar ele de irmão Tamanco. E o irmão ficou. Um tanto. Desconfortável com isso. Porque esse negócio de apelídeo. Não é bom para nós. Se alguém está em Cristo. Deixa esse negócio de apelídeo para lá. Olha Deus não chama a gente por apelídeo. Ele chama a gente por nome. E um dia veio um crente judeu participar do culto. A diversidade de dons. E aquele judeu estava participando do culto. E de repente o irmão disparou. Tamanco. Aí o judeu se levantou e disse. Eu escuto a voz do Deus de Israel. Neste lugar. Aí o povo criou temor. E deixou de chamar o irmão Tamanco. Digam outra vez comigo. Há diversidade de dons. Há diversidade de ministérios. Há diversidade de operações. Mas é o mesmo Espírito que opera tudo. Em todos. Ninguém fique aborrecido comigo. Acompanhe o que está na Bíblia. Digam todos assim. Mas. A manifestação do Espírito. É dada. A cada um. Para o que for útil. Se não tem utilidade. Não é do Espírito. E é de quem? Eu estou dizendo que não é do Espírito. É a Bíblia quem diz. A maior autoridade aqui é a palavra. Tudo que existe. Foi criado pelo poder da palavra. Deus disse. Haja. Haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação. Entre a luz e as trevas. E as trevas ele chamou noite. E ao dia ele chamou. A luz ele chamou dia. Ele fez separação. E nós temos que fazer separação também. A ação dos dons espirituais. Precisa. Entrar em evidência. Na vida da igreja. Nós precisamos. Jejuar. Orar. E pedir a Deus. Me usa como instrumento. Para a glória do teu nome. Eu não quero me usar. Eu quero ser usado. Ou coisa gratificante. É Deus usar o crente. Há muitos anos atrás. E eu fiquei muito preocupado. E na minha preocupação. Eu viajei. Para uma cidade. Perto aonde trabalhava. E chegando ali naquele trabalho. Pelo período da tarde. Uma irmã olhou para mim. Disse. O senhor está preocupado. Eu digo estou. Eu digo estou. Porque é uma coisa que a gente não pode esconder. É a alegria do rosto. Ou a tristeza. Ou a preocupação. Às vezes quando ficamos aborrecidos com alguém. A cara cresce na hora. E alguém diz logo. Por que você está me olhando com essa cara feia? Porque eu não estou lhe encarando bem. O senhor está preocupado. Diz. Estou preocupado. Mas. Eu quero lhe ajudar. Eu digo. Pois não. Fique aqui no meio. Eu fiquei. E os irmãos me cercaram. E quando começaram a orar. Deus tomou um dos seus instrumentos. E disse para mim. Sem ele saber do que estava. Do que estava acontecendo comigo. Disse. O dinheiro. Quem deu. Fui eu. Porque quem é o dono do ouro? Quem é o dono da prata? Quem é o dono do dinheiro? Quem é o dono dos dons? É Deus. É ele. Usa quem ele quer. E da maneira que ele quer. Agora esta ação está fugindo da igreja. Porque tudo o nosso agora é justiça. É lei. Os irmãos não oram mais. Até alguém que está no ministério. É lutando pela dependência financeira. É dinheiro. E as almas. E as vidas. E os dons. E a alegria do espírito. E a comunhão com o céu. Quando qualquer levante vinha. A gente ia orar. Jejuar. E Deus dava vitória. E Deus desbaratava o inimigo. E Deus tornava-se efeito. As setas de zimbro do diabo. E a gente cantava o hino da vitória. Mas agora não. Eu vou entrar na justiça. Eu vou mover uma ação. A gente deixou de confiar em Deus. E na sua palavra. É no cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito. Eu tenho meu advogado. E aonde fica Jesus. Irmãos. Nós precisamos acreditar. Que esta palavra é viva. Esta palavra é divina. Esta palavra é eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma. E do espírito. E das juntas. E das medulas. Você sabe o que é as medulas? É a baba que tem nos ossos da gente. A palavra vai lá. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. E daqui um pouco o crente que estava desanimado. Fica elétrico. Ele pula. Ele salta. E alguém diz. E precisa de tudo isso. Deixa o espírito trabalhar. Estávamos numa escola bíblica. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Em 1979. E naquela manhã. Deus mandou um balanço de poder para a igreja. E uma irmã se alegrou. E gesticulou. E pulou. E o irmão correu. Para deter a irmã. O pastor disse. Deixa a irmã pular. O espírito que enche ele controla. É como a caixa d'água. A caixa d'água vai recebendo água. E à medida que vai enchendo. Aí a boia vai subindo daqui um pouco. A boia controla. A espírito santo controla. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Vejamos que coisa interessante. 5 e 19. Não extingais. Não extingais. Espírito está com letra maiúscula. Que fala do Espírito Santo. Alguém pode extinguir. Os nossos cultos. Eles não podem ser evasivos. Os nossos trabalhos de círculo de oração. Eles não podem ser evasivos. As irmãs têm que buscar os dons do Espírito Santo. Os irmãos que participam do círculo de oração. Têm que buscar os dons do Espírito Santo. Agora não esquecendo. A manifestação do Espírito. É dada. A manifestação do Espírito. É dada. A cada um. Para o que for útil. Um dia o irmão me disse. Quando o Espírito Santo me usa. Eu levanto os bancos da igreja. E disse. Não senhor. Isso aí é carne pura. Não senhor. Vai quebrar o banco. Não. A manifestação do Espírito. É dada para o que for útil. Tem utilidade. Levantar um banco. E derrubar por cima dos irmãos. Não tem utilidade. Vamos corrigir. Aqui está a pedra de toque. Aqui está a chave de fenda. Que vai lá na galeria. Aperta ali. Aperta aqui. Aperta aqui. A diversidade de ministérios. Ora. Cada um de nós. Que aqui estamos. Somos ministros. Mas cada um. Tem um dom. Dado por Deus. Não extingais o Espírito. E não desprezeis as profecias. Se foi Deus que falou. Vai se cumprir. Se não foi Deus que falou. Não vai se cumprir. Um dia estávamos. Num culto de oração. E uma irmã começou. A cantar um hino espiritual. Aí ele disse. Está fora. A pedra de toque é aqui. Eu vou te ferir. Eu vou te ferir. Sepa. A igreja é a noiva de Jesus. Se tem alguém que precisa de correção. Se chama a parte. E fala com ele. Mas a igreja não. A igreja tem dono. A igreja é portadora. Dos dons do Espírito Santo. Os nove dons do Espírito Santo. Está na igreja. Não é particularidade. De ninguém sozinho. Não. Mas os dons estão na igreja. Porque a um pelo Espírito. É dada a palavra. Da sabedoria. É muito gratificante. Os dons do Espírito Santo. A palavra da sabedoria. Ela é dada. Para resolver problemas que nós julgamos sem solução. Aí Deus usa alguém e diz. É para fazer assim. Todo mundo fica feliz e satisfeito. Graças a Deus. Encontramos a resposta. Encontramos a solução. Eu já disse aqui aos irmãos. Vou repetir. Quando a convenção geral veio aqui a Paraíba. E convidou o pastor João Batista da Silva de Saudosa Memória para Salvador na Bahia. Ele foi. E quando chegou lá os baianos não foram com a cara dele. Porque tem gente que não vai com a cara da gente. Mas não gosta da gente mesmo. A gente faz tudo. Eles dizem. Mas não vou com a sua cara. Vá com o meu coração abençoado. Às vezes a pessoa é tão feinha de rosto. Mas tem um coração tão bondoso. E as coisas ficaram difíceis. Mas sempre a gente tem um amigo. Sempre a gente tem alguém que a gente pode contar com ele e com ela. E ele convidou o missionário Eurico. Disse Eurico vamos fazer uma vigília nós dois. Vamos. Os baianos não foram com a minha cara. Eu acho que eu vou ter que voltar. Ou para Paraíba ou para Natal. Mas os dois foram orar. E lá para as duas e meia da madrugada. Deus usou o missionário Eurico. E disse. Eu vou te apresentar. Só isso. Porque Deus não precisa de muito blá blá blá. Muita conversa não. Vou te apresentar. Porque a quem Deus apresenta. Apresenta. Ele tira lá do mundo. E apresenta na igreja. Da dons. Da graça. Da ministério. Da operação de maravilhas. E quando foi no próximo culto. O pastor. Já preocupado. E como vai ser. Quando ele chegou no templo. Quando ele gritou assim. Para os irmãos. Aleluia. Aleluia. Aí os crentes pegam o fogo. Você está sendo apresentado. Sua presença não chama atenção. Mas o Espírito Santo em você. Oh gente. Muda o quadro. Muda a situação. E Deus vai começar a mudar as situações nesta noite. Você acredita que Deus vai mudar as situações. Você acredita que Deus vai fazer algo novo. Você acredita que Deus vai lhe apresentar. Glorifica o nome dele. Deixe este sorriso de paz. Invade seu coração. Sua vida. Você não pode viver com essa cara trancada. Como um promotor de justiça. Não. Deixa Deus te usar. Relaxa. Recebe nesta noite a palavra da sabedoria. Enigmas. Problemas difíceis. Deus vai te usar com a palavra da sabedoria. Sabedoria. Recebe-se. A palavra da sabedoria. É a palavra. A palavra da sabedoria. A palavra da ciência. A fé. Olha, irmão. Nós vamos falar muito mais sobre isto. Nós precisamos voltar, deixar a igreja atualizada na ação dos dons do Espírito Santo. O pastor Álvaro. O pastor Álvaro lembra. Chegou aqui um certo cidadão. Me trouxe uma credencial e me entregou a credencial. Disse, eu tomo conta de 48 setores em São Paulo. Está bom. Eu achei muita coisa para uma pessoa só. Mas quando deu a hora do almoço, eu digo, o senhor sobe lá para cima? Eu preciso orar com o senhor e o pastor Álvaro. E nós oramos uma hora e ele não disse nem amém, nem eu, nem irmão Álvaro. Quando terminou a oração, eu digo, venha cá. Essa credencial não é legítima. E você precisa saber que aqui na Paraíba tem um nego velho que busca Jesus. Agora me diga se é mentira ou é verdade. Se é verdade, é verdade. É verdade. Pregava muito. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Pregava muito. E eu disse, você vai lá em casa, buscar a sua bagagem. Vou dar o dinheiro da sua passagem, a credencial fica presa aqui. E você, vai embora. Eu não quero lhe entregar as autoridades, não. Já lhe entreguei a autoridade suprema lá de cima. Vai embora. Aqui não tem lugar para esse tipo de gente. Aqui tem a ação dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Quem quiser, venha com falsidade, falsário. Porque a igreja está aqui. Os dons estão aqui. Os dons estão aqui. Abre bem a tua boca e eu te enxerei. Ora, eu sou dos dias que Deus usava os irmãos e dizia, Me busca. Me busca. Os irmãos não querem buscar mais? Não querem orar mais? Pastor Edson estava lá comigo quando Deus disse o dinheiro. Quem deu fui eu. E era muito dinheiro naquele tempo. Era 20 milhões de cruzeiro. 20 milhões de cruzeiro. E aí